Eu quero ver, eu quero ver Para a prova da dispensa eles têm sempre uma missão Eu quero ver, eu quero ver Para a prova da dispensa desta semana, quero testar a vossa cultura Fábio, qual é o animal mais antigo do mundo? Não acredito que não saiba Mas aqui ainda está vivo? Responda, sim, vivo Eu acho que é o tubarão A sua resposta está errada É o croquetil É o croquetil ou a tartaruga A resposta correta seria a zebra Alguém sabe porquê? Porque é preto e branco Muito bem, Tatiana Ai, meu Deus Mara Como é o filho do fabricante de açúcar? Como é? É branco A sua resposta está errada A resposta correta seria É um doce de menino Ai, é bom Mara É doce Alexandra, fique atenta O que foi o advogado do frango fazer à esquadra da polícia? Alguém sabe? Nunca ouvi isso na minha vida Foi soltar a franga Não se não Ah, não se não Ah, estou lá Ok Nuno Sim Para que servem uns óculos verdes? Nuno Passo Eu, eu Ruben Verde perto Muito bem A resposta está correta Um peixe foi atirado Tragicamente De cima de um prédio de 20 andares Que peixe é esse? Peixe gato, vós Porquê o peixe gato? Tem sete vidas É jogado 20 andares Não sei Como é evidente A resposta correta seria O Ah Tum Ah O que é comprido Entre a duro E sai mole Cumprido Entre duro Portanto É comprido Entre duro E sai mole Tem alguma desconfiança? É o i O i? Porquê? Entre duro E sai mole Cinco palavras É que está no meio Não era assim Era para I Que lógica tão Retorcida Naturalmente Há um couro De respostas Querem responder em couro? Três Dois Um Esparguete A vossa resposta está Correta A vossa missão Da dispensa Foi Mais ou menos Trágica Acertaram Em quatro Das dez perguntas Que a voz fez Terão Quarenta segundos De tempo extra Para a missão Da dispensa Só porque a voz Se sente Bem disposta Obrigada Eu quero ver Eu quero ver Fábio ameaça No dia em que não gostar de mar A solução é simples Põe Jamar Que Nuno e Alexandra Estão no alpendre E ela desabassa Para a semana Estará no lugar deles Eu quero ver Eu quero ver A pessoa mais que me costumo nomear Foi o Jam Não tenho como a menina De eu admitir É verdade Mas eu não podia trair Um outro sou Que já Chegando domingo Ficando ele Vai mudar muita coisa Se ficamos os dois Muda muita coisa Se sair um de nós Se ficamos os dois Muda muita coisa Não Mas vamos Não estou preocupada Por as minhas sonhas Todas é que passo a semana Só que estou no vosso lugar Muda as minhas Nomeações completamente Mas vai ser sempre assim Jam Já disse isso Vai ser sempre assim Não vai Não vai até ser um deles Não vai Não vai até ser um deles Não vai até ser um deles Não quer dizer que seja um ruban Pode ser uma rapariga Olha isso foi o que eu disse Só tenho pena de ser um ruban Exatamente Só tenho pena de ser um ruban É o único que eu sempre tenho pena Sinceramente Também eu Estou muito desiludida com a Alexandra Fica dois anos dois Os votos são sempre O meu ideal vai ter Não combinado Vai bater sempre nas duas mesmas pessoas E vai empatar sempre com eles Vai vai Não 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 Mas eu estou preocupada Tenho-me lá fora À minha espera Sai agora Será que é um mês Amigual Eu não me importo Se eu já Só que eu não vou Para de falar nisso Para de falar nisso Percebes Vocês não podem sair A minha única cena Daqui É que sai numa nomeação Que foi traído Vocês não podem sair Não é traído Porque tinha completamente seguro Da Jéssica Mas era uma pessoa que Sentei-me aqui Andes vezes Sempre que ela tinha problemas Eu sempre te disse Não Mas não é sempre me disse Não Eu sempre te disse Ela ia te fazer isso Eu falei com o Petra Mas sabes o que é que me afetou mais? Foi aquilo que eu te disse Agora uma pessoa com quem eu me dou bem Que é a Jéssica Ela nem vem ter comigo e vira-me a cara completamente Nem fala comigo Isso toca-me muito Juro que sim E isso vai me afetar mais Eu nomeei o Rubendo que era uma pessoa que eu nunca passava nomear Só que assim O Fábio é meu ex-namorado E ele Estás a ver Tipo eu tive uma conversa com ele Diz-lhe uma oportunidade E o Cláudio Eu sei foi ele Mas se eu fosse por aí também te nomeava Tipo também não me nomeaste E eu esqueci Mas eu nomeei porquê? Porque tinha uma razão Lá está Mas eu esqueci isso Eu esqueci Agora eu disse Eu disse à Teresa Guilherme Vai ser a nomeação como vai gostar Vai ser o Jean Porque eu sei que ele não vai sair Mas tenho medo que ele saia Mas eu não quero que ele saia Mas não te preocupe Acho que só te prejudicas Em referenciares-me sempre por uma meia Eu não te referencio por um mal Eu acho que é mal para ti só Não Fábio Sabes porquê? Eu vou-te ser sincero Porque na minha vida Na minha vida Eu nunca tive Eu nunca tive uma pessoa Tipo em termos de amigos Como tu mano Nunca tive Quando digo isso Eu quando digo as coisas Não é para o teu mal Eu quando digo a ele Oxana, posso falar com ele? Podes, mas eu posso ouvir Podes ouvir? Achas que fica 75 humildades? Não, podes ouvir Não, não é isso, Fábio Eu só estou simplesmente a intervir Porque é exatamente o que ele vai dizer É aquilo que eu penso Então deixa eu falar Espero que perceba O que ele vai dizer Seja o meu A minha porta-voz Deixa eu falar Uma porta-voz, ó Nuno Então fala do que eu acho Desde o início Desde o início Tu foste uma pessoa Há uma cena que eu admiro em ti Isso é verdade A maneira como tu mudaste Chegaste a um ponto da linha Tu mudaste para o outro ponto Tu mandaste ali bocas Tu não respondias Tu só estavas ligar Agora não Agora tu encaraste as coisas De outra maneira Encaraste as coisas De dizer logo na cara Dizer a verdade Isso eu admiro E há uma cena Que eu ainda há pouco Eu estava a olhar E estava a pensar Este gajo é direto É duro É tipo Pão, pão, cacho, queixo Agora Tu não eras assim Eu quero ver Eu quero ver Bom, está na altura De irmos até A casa mais secreta do país Em direto Vamos esperar Ok, temos dois Eu chamar De dizer Seguros Mas isso porque eu quis Estava a dizer Tipo qual é Deixa bem Porque as mulheres Não, queres andar Vamos andar tipo A wow Eu também já consegui Mudaram-me Nessas cenas Comprámos Tipo eu já tinha um smart Ficou para ele E ele foi o que eu disse E ele ficou E agora para fazer Meagens grandes Como é que vais fazer Que meagens grandes Smart Sempre de smart Vou com um smart Para qualquer lado O novo O novo sim E ele ficou com o antigo E eu não puder tipo Dar um olhinho Na cena do meu pai E fazer as minhas cenas Antigamente Tinha isto Assim no meu pai Agora vou ter isto Foi a consequência De ter vindo para aqui Mas queria Vamos todos estar aqui Para eu estarmos todos aqui No quarto uma vez Já temos várias vezes Para casa todos juntos Quando a voz manda E a voz manda E a voz manda Olá eu sou o Nuno Tenho 24 anos Venho de Loures E administro a empresa De transportes A minha família Em 2008 Deve de fio leite Melhor rabo de Portugal Deve cortejar E dirigir todas as suas atenções Para a Tatiana Diz-me de fio leite Diz-me de fio leite Diz-me de fio leite O meu senhor não pode rolar É tudo bem Agora a palavra está do nosso lado Só preciso do Jean E da Vanessa Acabou Se é Jean e a Vanessa A Jéssica e o Hernando Ficaram da nossa parte Nós somos mais Somos seis homens E eles são quatro Acabou E vai ver como elas Começam a saltar peste lá Só que às vezes a gente faz Migas agora Meios Está a formar Os grupos Está a pensar Quando tu sempre disseste Eu não entro em grupos E me chegam ao pé de mim Dizem Eu não estou a formar um grupo Eu fiquei Hã? Estás ver? Eu sou o grupo Ana Eu não tinha que formar grupo nenhum Eu estou aqui na boa Eu estou como tu Aqui ninguém vai ficar em mim Porque toda a gente gosta de mim Porque eu sou aquilo Que estou a mostrar Entendes? Não fui eu que formei grupo nenhum Eu queria preferir isso A voz aqui não Se eu for baixo De baixo De baixo Digo-te o que eu sei Desta casa Parece que estás Formando Ai pronto Vou chorar Não estou a dizer isso Estou a dizer Mesmo quando está no francês Estás a ver com certeza Fala-se a rir Sem mão Não, não, não Não, nada a ver Hoje É um dos dias Mais importantes Das vossas vidas Vão pedir As vossas donzelas Em casamento Quero perante A todos os presentes Pedir a mão Desta rapariga linda Quero que digas A vida comigo E fico comigo Para sempre Acho que a Mara É prima do Cristiano Ronaldo Mara É este o seu segredo Sim Diga a verdade Não é A voz confirma Este não é o segredo da Mara Estás a ameaçar 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 para eu estar a ir a falar com ela quando ela de manhã não se levantou e não vai ter comigo ao final, tipo, porque é que é de ser eu a ir ao braço a perceber? Alô, a missão vai demorar ainda muito? Mas já fez 24 horas sem eu falar com a Vanessa. Estive a escolher a mulher entre a Vanessa e a Ana. A imagem que eu passo lá para fora é que sou um amor não correspondido. Em que eu gosto muito da Vanessa, mas a Vanessa não se sente o mesmo por mim. Ana e Vanessa esta semana são as nomeadas. Muito pronto, espera. Eu não estou lá fora. Tchau, Vanessa. Zé Marque, Ruben e Nuno. O que você achou? Está nas vossas mãos. Sejam vocês, eu gostaria de ficar, como é lógico. Gostaria de poder votar por mim e pela grande paixão que encontrei aqui dentro. Fiquem nas vossas mãos. Quase diretamente da África do Sul, chega-nos o Jamarque. Apagado, dizem-vos, divertido. Tchau.